Como se defender quando o inimigo te segura pelo braço e te puxa? Shalom, galera! Tudo bem? Eu sou Wesley Gimenez e hoje com a nossa videoaula do Sintor Otávio. Shalom! Hoje você vai aprender como se defender quando alguém te segura com as duas mãos em apenas um dos seus braços. Vou mostrar duas situações diferentes. Situações onde você está parado, situações onde o inimigo te puxa, vamos trabalhar também em dois contextos diferentes. O primeiro contexto, onde o cara é o chato, o bêbado, eu brinco, é o cunhado no churrasco, sei lá, é aquele cara que não tem um poder ofensivo para te machucar. O cara só quer te segurar porque ele é chato mesmo. E o contexto, onde o cara é uma ameaça real para você. É aquele cara que a qualquer momento vai te bater, vai tentar te nocautear, vai tentar te matar, enfim, é aquele cara que é uma ameaça real. Você tem que ter respostas diferentes para tipos de ameaças diferentes. Então, eu fiquei aí até o final desse vídeo, que no final eu vou mostrar a técnica preferida que eu utilizo no meu dia a dia e que eu ensino para todos os nossos alunos presenciais e os nossos alunos do curso online. Vamos entender o seguinte, eu sempre falo aqui no canal que o controle de distância, controle de distância, controle de distância é fundamental. A galera entra até, acho que saturada, mas eu preciso repetir muitas vezes porque realmente é a chave para você ter mais chance de se defender. Se você é inscrito aqui no canal, coloca aí, você já ouviu eu falando sobre controle de distância? Você coloca assim, crama caveira, controle de distância, crama caveira, controle de distância, para eu saber quantas pessoas aqui que seguem o nosso canal já aprenderam, nós por todas, a importância do controle de distância. Essa dica é inédita. Essa dica é inédita, nunca dita hoje no canal. Vamos lá. Agora, falhei o que fazer, o cara conseguiu chegar lá, pegou no meu braço. Isso é muito comum contra pessoas menores e mais leves. É difícil você ver um cara de 120 quilos sendo agarrado por um cara de 50 quilos, uma mulher de 50 quilos. Normalmente, a defesa se torna difícil justamente por isso, que é uma pessoa maior e mais forte do que você ter segurando. E você tem que entender o seguinte, que força física, sim, faz referência. A técnica vence força, sim e não. Depende de quão diferente vocês são. Botar, se ele pesasse 50 quilos e eu 120 quilos, eu tivesse segurando o braço dele, ele tivesse só um pouco mais de técnica do que eu, ele não escaparia. Agora, quando a técnica é muito superior, aí você vence, aí técnica sim vence força. Mas se você pegar duas pessoas de técnicas compatíveis ou próximas, a força vai ser um fator determinante também. Como então anular isso daí? O cara segurou no seu braço. Vamos começar a entender o que não fazer quando um cara segura no seu braço. Entendendo o que não é recomendado, fica mais fácil de você compreender o que é o correto. O cara segurou no meu braço. Fala a verdade, o nosso instinto natural é querer fazer isso aqui, é querer puxar. O cara me segura, eu quero puxar. É o instinto que nós temos, é o instinto natural, mas esse instinto está errado para a defesa pessoal. A não ser que seja que nem aqui, eu peço mais potável, eu arrasco potável, puxo, eu lanço. Quando você é maior e mais forte, tudo é mais fácil, tudo funciona mais facilmente. Mas aí não tem segredo, o segredo é você ser menor e mais leve e funcionar. Segura com as duas mãos. Entenda que fazer o cabo de força, o cabo de guerra, é desvantagem para você e sempre vai favorecer o inimigo. Ele já espera que você faça isso, que você puxa. Então faça algo que ele não espere, que é o quê? É avançar. Pode ficar parado, tá? Segura? É avançar. Ele nunca espera que você avance. Quando você avança, você zera a pressão aqui no seu punho. Eu puxo, ó, toda a força está aqui. Quando eu ando para frente, ó, tiro a força. Então, aqui é meu braço, aqui é o meu corpo em deslocamento. Entendendo isso, vai facilitar a técnica. Pode soltar. Vamos trabalhar um pouco agora de alavancas. O que favorece essa técnica são as alavancas. A defesa que eu vou mostrar agora, ela é para quando o cara está parado e quando o cara é um chato, um bêbado. Você não quer quebrar o queixo dele, você não quer fazer uma vasectomia nele, uma cravectomia nele. Não é necessário, tá? Segurou. Vamos entender o seguinte. Deixa eu fazer só uma etapa. Com a sua mão para baixo, eu vou dividir o movimento em algumas etapas. Você simplesmente vai levantar, ó. Faça o mínimo possível de movimento com o braço, tá? Eu só ponho palma da mão para cima, palma da mão para baixo. Faça isso, ó. Entenda esse movimento, ó. E agora faça isso andando. Faça isso avançando, ó. Encoste o corpo no seu cotovelo e não o cotovelo no corpo. Ó. Olha lá. Faça o movimento junto, ó. Para você usar o seu corpo. Segura lá, Otávio. Então eu vou virar a palma da mão para cima, ó. Olha o punho dele. Já mobilizou o punho dele. Eu vou continuar empurrando para ele, ó. E a palma da mão para baixo. Segura lá, ó. Não é isso. A chance da errada é muito grande. Eu poderia aplicar uma torsão aqui, sim, ó. Existe um monte de torsões que saem dessa posição. Existe um monte. Mas lembre-se. Em uma situação de briga de rua, uma situação mais realista, né. Se eu não for um policial com segurança, eu não preciso ficar imobilizando o cara. Na verdade, se eu estiver imobilizando o Otávio aqui, ó. Pode ser ligar um amigo dele e me bater. Ou daqui ele pode tentar me agarrar. Porque ele pode me bater, ele pode tentar me agarrar. Porque ele é um cara maior e mais forte. Então você toma cuidado com o que você quer. Qual é o seu objetivo? Então, para cima e para baixo. Solta. A outra mão pode ficar batendo, ó. Para soltar. Giro para cima e para baixo. Para soltar. Essa é uma situação quando o cara não é uma ameaça potencial. Segura aqui, Otávio. Se ele me puxar, a mesma coisa, ó. Eu vou para frente. E vou girando, ó. Vou girando. No início você pode errar. Você pode não conseguir fazer muito bem. Porque a sua alavanca não está bem feita, né? Se você fizer com o braço aqui, ó. A tendência é que ele puxar. Não vai dar certo, ó. Joga para frente. Olha o punho dele. Chega ali pertinho na câmera. Olha o punho dele. E, ó. Segura forte. Aperta o Otávio. Tem força aí na mão. Não tem mais força. Já soltei. Não bateu não, tá? É o hábito. Agora, ó. Vamos escalar um pouquinho. Vamos chegar agora quando o cara é uma ameaça para você. É uma ameaça de verdade. É aquele cara que se eu soltar o braço aqui, ó. Ele vai voltar com o soco no meio da minha cara. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Kramanga Caveira. Então, você que quer aprender o nosso método Caveira, tem a chance agora de treinar aí na sua casa. Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Bora continuar assim o vídeo. Consiga o que vai acontecer? Com certeza. Então, eu tenho que saber distinguir qual é a ameaça que eu estou enfrentando para eu tomar a melhor resposta. Vamos lá, Otávio. Lembrando, pessoal. Todas essas técnicas e centenas de outras técnicas, muito mais passo a passo, você encontra nos nossos cursos online que estão aqui na descrição do vídeo e também fixado lá no primeiro comentário. Você está convidado a clicar e conhecer sem compromisso um dos nossos vários cursos à distância que está fazendo sucesso no Brasil. São mais de 5 mil alunos que estão aprendendo a se defender em casa. Voltando. Eu falei para o pessoal se inscrever? Ah, pessoal. Antes de eu mostrar aqui agora a melhor técnica, a técnica contra o cara mais agressivo. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Vai lá. Não dói nada. Não dói nada. Clica lá no sininho. Ativa a notificação para receber todos os nossos novos vídeos. Todo dia. Todo dia, às 17 horas e 17 minutos, tem um vídeo aula ou uma sacada de técnica para você, rapidinha, para você aprender a se defender. Se você não se inscrever, não vai ser notificado. E lembrando, se quiser aprender um pouco mais, temos um grupo VIP no Telegram que também está aí na descrição do vídeo. Lá eu trago conteúdo extra todos os dias que eu não posso pôr aqui no canal devido às diretrizes da plataforma. Merece a inscrição, né? Eu estou apoiando aqui. Você acha que o Otávio merece uma inscrição depois de uns ataques desses? Né? Vamos lá. Segura o Otávio. Voltando para o assunto sério agora. Ele é uma ameaça. O que vai mudar? Basicamente, você vai acrescentar um ataque que elimine o combate. Basicamente, você vai relaxar a ameaça para soltar. Eu também utilizo isso, e se meus alunos usarem essa técnica que eu ensinaria agora, quando a diferença é brutal entre vocês. É um cara muito grande e forte contra uma pessoa muito pequena e magra. Aí, infelizmente, você vai ter que ser mais agressivo mesmo quanto o cara é um chato. Você vai manter toda essa técnica, mas você vai ter um início diferente. Você vai bater onde vai distraí-lo ou vai nocaute-á-lo. Então, eu vou dar um soco no queixo dele, e aí eu faço soco no testigo e bato. Lembrando, eu não vou puxar. Não é isso, pessoal. Solto e bato. Não tem lógica, né? Se eu vou bater, por que eu vou fazer o mais difícil que é soltar para depois bater? Eu vou pelo mais fácil. A minha missão aqui é tornar a sua vida mais fácil. Eu bato para depois soltar. Concorda comigo? Quando ele segura, eu faço a soltura, ele está totalmente atento aqui na pegada. Porém, quando eu dou um soco no queixo dele, ou um chute no testigo, a mente dele desfoca da mão. Porque ele está preocupado com o ataque que ele está tomando. E fica mais fácil agora fazer a soltura e em seguida continuar os ataques. Mas, concorda comigo? Esse é o Tramá Caveira. Facilitando a sua vida para a defesa pessoal sem movimento mirabolante. Então, o que vai mudar? Queixo, queixo, solto. Bato. Travei aqui. Não preciso travar, posso soltar. Mas ele me dá progressão para várias outras coisas. Uma dica é, segura. Eu posso sempre chutar? Não, não pode. Se o inimigo sai te puxando, puxa, tá? Eu vou chutar, ó. Eu vou desequilibrar. Então, eu prefiro que você treine, avançar socando e depois bater. Se ele estiver parado, tudo bem. Dá para chutar. Mas, você tem que pensar. Para parar, está puxando, perde muito, dá muito delay. Então, bate, late. Aí, depois no final, faz a clavectomia. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas? Então, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal e vencer cadeira. Meu Deus. Isso aqui dá até um... Eu usei muita força, desculpa. Isso, Otávio, isso aqui vai dar até uns erros de gravação no final do vídeo. É. Ah, desculpa. Nossa, quase que eu bati a cabeça lá na parede. Você está muito leve, cara. Você está com 70 quilos, está leve pra caramba. É, então. Você peça 120? Não, peça 95. 95 essa semana. Vamos lá.